Canto da glória pertence ao nosso Senhor, aleluia Se você estiver passando pelo vale, se você estiver passando por algum problema Saiba que você fechando a porta do seu quarto E buscando a Deus, orando de madrugada, orando a todo tempo Mesmo se você não tiver força para olhar Mas se você mesmo chorar na presença do Senhor O choro se torna uma oração perante Deus, aleluia Tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Meu Deus Lembre-se Meu Deus Te joriu No quarto de Deus Amor Você mal conseguia, aleluia Mas Ele ouviu o teu gemido Mas o Deus que enviou aqui Ele sabe, aleluia Ouça Ele me mandou o que vai falar O que vai mudar, Senhor Ele está enviando o consolo Para a tua alma Senhor, aleluia Enxugue estas lágrimas no rosto Ele acalma, aleluia Vai passar Aleluia Deus amado Eu sempre vou de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Aleluia Oh, glória a Deus Não desespere Saiba que tudo vai passar Glória a Deus Aleluia Oh, Deus de poder Espírito Santo Oh, glória a Deus Mas o Deus que enviou aqui Ele sabe de tudo Aleluia Ele me mandou o que vai falar Aleluia Meu Deus Meu Deus Ele está enviando O consolo Para a tua alma Enxugue estas lágrimas no rosto Vai passar Eu sei que estas lutas logo Vai passar Está doendo Mas não vai querer pagar Não deixe a esperança Em você mover Você precisa crer Vai chegar A solução Para tudo Que aconteceu Você vai ter De volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Oh, glória a Deus Aleluia Tudo vai passar